...reais, para o final benefício da população da região assina o governador da Parareba, Ricardo Continho. Superintendente da Suplan, Ricardo Barbosa. Concluídas as assinaturas, nós teremos agora a entrega simbólica dos projetos. Eu convido a Dona Lourdes Pequena, presidente da associação do Veracruz, para fazer a entrega da planta do conjunto Veracruz ao governador Ricardo Continho. Ao governador que vai entregar para a Dona Vera.